Ao meu lado, Glorinha Calil, comentando um pouco sobre o que ela falou na palestra dela e abrindo um pouco o nosso espaço aqui para falar um pouco de moda. Glória, muito obrigada pela oportunidade. Eu acompanhei um pouco da sua palestra e você falou muito sobre pirâmide invertida. O que é exatamente? É que o que eu digo é assim, antigamente a moda era uma moda autoritária e elitista. Ela funcionava como uma pirâmide que tinha a alta costura aqui em cima, depois tinha o pré-taportê e depois tinha a rua. Bom, isso foi assim nos anos 50, nos anos 60 deu uma grande virada quando o jovem apareceu como um novo consumidor. A pirâmide aí tremeu, mas ela virou mesmo de cabeça para baixo e daí a rua passou a ficar em cima, o pré-taportê no meio e a alta costura embaixo. Ou seja, a rua é múltipla, cheia de influências. Por isso a moda não é mais uma só como ela foi, mas muitas, porque ela está lá para representar todas as categorias da rua. E essa virada se deu por conta da globalização e da internet, que pulverizou o mundo da moda. Antes as pessoas tinham que ir até um lugar para conhecer a moda. Agora não, agora ela entra na internet e tem acesso a qualquer lugar do mundo, inclusive. Na sua opinião, de que forma o e-commerce se aproximou as pessoas mais da moda? Olha, eu acho que mudou o e-commerce e a internet de uma maneira geral. Mudaram não só na questão da moda, mas tudo, não é? Eu me lembro que quando eu fazia palestras antigamente, que eu ia para cidades menores ou capitais mais distantes do polo, São Paulo e Rio, as pessoas falavam assim, ah, mas aqui a gente está longe do centro da moda, como é que está a moda lá? Quer dizer, hoje em dia não existe mais um centro da moda. Hoje em dia todos os lugares são centro. As pessoas hoje têm o mesmo acesso à informação do que qualquer lugar do mundo. Então foi uma extraordinária democratização da informação, da moda e de qualquer produto. Você acabou de lançar o seu sexto livro. Desde o primeiro até agora, tiveram muitas mudanças nesse mercado? Olha, eu acabei de lançar esse sexto, que é o Chique Profissional, que é focado no mundo do trabalho. É uma panorâmica em como está hoje o mundo do trabalho, que teve muitas mudanças ultimamente. Como, aliás, na moda, como, aliás, em tudo, não é? E muitas coisas mudaram muito. Do meu primeiro livro para esse último, por exemplo, uma das coisas que existia muito tranquilamente em algumas empresas, por exemplo, era um dress code, ou seja, um código de como se vestir. Você deve fazer isso, você só pode aparecer aqui assim, assim, assado. E hoje as pessoas já estão muito menos exigentes e com muito mais cuidados em colocar as suas exigências, porque elas estão levando em conta a personalidade de cada pessoa e não mais só a personalidade da empresa. Isso mudou muito. Glória, muito obrigada por essa oportunidade. Foi um prazer ter você aqui, sendo entrevistada e palestrando. Volte sempre. Muito obrigada. 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 Obrigado.